Música Quando eu estiver longe de ti Posso esta canção querida Que eu faltarei só pra você É um pedacinho de minha pira O raio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Quando estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida